Pois bem, então vamos tentar terminar o assunto que a gente começou lá no primeiro vídeo Passamos para o segundo e agora vai dar o terceiro que acho que vai ser mais rápido Então lembrando, se você está começando a ver esse vídeo agora, como a gente falou no vídeo 2 É melhor você pegar o 1, assistir, em seguida o 2 Para ver esse, porque esse é o finalzinho e você não vai entender nada Chegou no final da prosa Entendeu? Então dá uma salva aí o vídeo, esse vídeo número 3 Que é sobre assuntos dos... A pronúncia dos fonemas na botânica, né? O kakekikoku, como é que fala, saci, 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 como é que escreve Essas coisinhas, né? Essas coisas básicas da botânica Para a moçada que já está acompanhando aqui no terceiro Eu falei do TH, que tinha aquele som original com a língua para fora, né? O... a letra Zeta Que eu falei que era uma bolinha cortada, parece um... Um cachorro quente, né? É o Zeta Já a própria... o nome da letra já dá para falar Zeta Bota aí a língua para fora Isso Como se fosse um... uma lagartixa Aperta entre os dentes e fala C Ou... ou... Z Às vezes é C, às vezes é Z É o Zeta E eu esqueci de falar que, olha... O inglês fala direto É... é coisa do cotidiano, né? O inglês Olha lá, the end The is Né? O que é? Quando termina... não é Marta, né? É Martha Macbeth Olha a línguinha aqui para fora, igual a lagartixa Macbeth O... do... O grande personagem, né? Do... William Shakespeare, que escreveu Macbeth, né? Então, então, só para terminar Que eu esqueci Falei que o espanhol falava O grego moderno ainda fala O Zeta É... sabe quem também tem um pouquinho disso? Que eu reparei O argentino Eles falam Ciudade Ciudade Eles não falam dado Sabe aquele dadinho de jogar? É Zazo Muito interessante Deixar assim O espanhol um pouco molinho Ciudade Zazo É bacana Essa influência aqui Todinha E aqui, né? Seria Deus Ou Zeus Né? Que deu a palavra Deus Ok? Então, seu broma Alimento dos deuses É o cacau E eu E a gente falou assim Que seria assim Um... A cerejinha do bolo Não precisa Tanto capricho Assim É... E agora nós vamos falar Daquele probleminha Que eu falei Que a gente falou aqui Que o TI Em algumas ocasiões Ele tem um som de C Que passou para o italiano De TI TI O SI, né? O TI ficou TI Então O... Impaciência Aquela Maria Sem Vergonha É impaciência Ok? Ela é impaciente Você pega ali No fruto Você vai pegar o frutinho Ele... Já estoura Porque ela não tem paciência De esperar Então recebeu o nome De impaciência É... Então quando tem esse encontro aqui Entre duas vogais Ou então Antes do... Também Às vezes É... Como é que fala Antes do... Do N Entendeu? É... Tem um som especial Vamos dar um exemplinho aqui Rapidinho É... O fumo Do João Nicó João Nicó, né? O... O botânico Ou qualquer coisa assim Deu o Nicosiana A orquídea Blécia Blécia A famosa castanha do Pará Bertolécia Peciolatum De peciulo Pezinho da... Da... Da folha Um peciulo A dúvida é aqui Latifoliatum Porque latus É largo, né? Latifoliado Que tem as folhas largas Como é que fala? Lacifoliatum Ou latifoliatum? Eu acho que nesse caso Continua como latifoliatum E pra barrar esse som de C Vocês botam dois T Vocês entre aspas, né? A formação da palavra Então fica Comparétia Mortídia Ou Comparétia Manetia Lindo arbustinho Lindo cipozinho De flores vermelhas Uma rubiácea Seafortianum, né? Tem um H aqui Não é seafortianum Se fosse só aqui, ó Ficaria cianum Ok? Então esse probleminha Já tá... Acho que já tá resolvido, né? Do I Do si No lugar do ti Ok? Então agora Nós vamos finalizar O aqui Que a gente falou Nos grupos de vogais Os gregos Passaram a ideia Pros latinos Que tinha Três sons Básicos do E Tinha o E Que é o E Propriamente Vamos dar um exemplo Penstemon Periandra Pescatória Ok? Entre o E E o A Tinha o E É um som bem aberto, tá? É o som mais aberto Para a língua inglesa Inclusive, né? Eles falam Quando você escreve Por exemplo Pá Eles falam pé, né? É... Não é tanque É tanque Isso aqui Uma professora antiga Falou Que para O som Para Para o inglês Para a língua Anglo-saxon Anglo-saxônica O E Para nós Latinos De origem De língua latina O A Parece que é a coisa O som mais aberto Mas para eles É o E Então Exemplos, né? Vamos lá Está vendo o encontro vocálico aqui? É o ditongo Chamados ditongos O A E E o O E Então vamos lá Um exemplo De som bem aberto Que é muito comum Aqui nas palavras Lélia Leta De letal Cerúlia Do azul Isso aqui já foi falado Né? Camécrista Camé Solo Chão Camé Do grego Camé Não é assim que escreve em grego Em grego é mais complicado O O E Fechadinho Fechadinho Que seria mais ou menos assim Um E E Sabe? E não é simplesmente um E É E Ó Esse E Está aqui no alemão Gürde 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 Então a gente tem selum Da cor do céu Fétidos Essa palavra às vezes aparece Né? Fedorento Fétidos Fênix Do grego Aquilo O personagem que renasce das cinzas Fênix Então a gente tem três Esses três Encontros Divogais Muito comum Na botânica Principalmente o A E É Separadinho Esse E final Quando é pro final Ele serve de Ele é o Ele serve Substitui o S Ok? Uma rosa Uma rosa Do erose Eu estou falando Rosé Não é rosé É rosé Né? O acento continua aqui Ok? É paroxítona Não é oxítona Às vezes Às vezes ele serve Ele serve de Também Como se fosse Preposição Lux Luna Luz da lua Olha essa palavra Que super comum Curriculum Vite Vite Em vez de falar Vite Fala Vite É difícil Então fala Vite Mas não fala Vitae Ok? Vitae Tá errado Não é Vitae Vite Curriculum Vite O que é currículo? Corredor Caminho O caminho Que você De experiência Que você tem na vida Curriculum Vite Certo? Voltou Oh Às vezes o foco Some aqui Voltou Então Só nos resta Para finalizar aqui Olha Falei que ia dar em cima Então vamos lá Algumas famílias Composite Labiate Palme Urticacee Se é difícil Falar esse Urticacee Fala Urticace Pronto Ok? Não fala Urticaceae Orquidaceae É muito caipira Isso pessoal Para botânica Ok? Então é Orquidacee Urticacee Palme Labiate Ok? Vamos Vamos caprichar Treina lá No espelho E o Glendacee Olha Aqui tem dois Encontros Ksantoveace Ksantoveace Que é escorrer Que é escorrer E aqui o Edno O O famoso Ditongo De César Caésar Que escreve César Alismatacee Ninfeacee Ninfea 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 Não é Ninfaea Hein? É ninfea Valeu Ok? Terminamos Em onze Minutos O terceiro Vídeo Salva eles Aí dá um Trítico Bye Tchau 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 Tchau